O Luiz Emílio falou, olha, tem 60 anos e sempre tem serviço. Cara, cliente para desenvolvimento, como eu já falei aqui, o cara nem quer aplicativo, ele nem quer página, ele nem quer programa, ele quer resultado, meu velho. E meu velho, desculpa, eu não estou falando pela idade não, tá, cara? É só uma expressão que eu uso, me desculpa se pareceu, tá? Ele não quer, pode ter certeza, já falei isso aqui várias vezes e vou falar de novo. O seu cliente não quer um aplicativo, ele quer um resultado que aquele aplicativo gera para ele. Então, cara, se ele não quer um aplicativo, se ele quer um resultado, pode ter certeza, ele não quer saber quem está do outro lado desenvolvendo para ele. Agora, uma coisa que é muito importante, ele quer saber, quer entender quem está conversando com ele, tá? Então, assim, a idade, ela é muito legal para você se aproximar mais ainda do seu cliente, tá? Muitas vezes um programador jovem tem uma grande dificuldade de se comunicar com o cliente que quer contratá-lo, tá? A linguagem não bate, porque em geral, tá, e eu posso estar sendo tendencioso aqui, espero não estar sendo, mas em geral, as pessoas que vão contratar aplicativos, vão pagar por aplicativos, vão contratar os serviços, são pessoas de maior idade, tá? Não vou dar uma faixa etária aqui, tá? Mas você tem poucas incidências de pessoas de 18, 19, 20, 21 anos pagando por um aplicativo, tá? Geralmente essa pessoa não é empresária, então geralmente essa pessoa está começando na carreira. Quem está contratando é uma pessoa que já está no topo da carreira, já é uma pessoa de mais idade. E o programador jovem, e eu já passei por isso, tá? Ele tem muita dificuldade de se conectar com esse contratante dele. Tem uma dificuldade muito grande de se conectar com esse contratante dele, porque ele não consegue falar a mesma língua, ele não consegue entender qual a necessidade daquele contratante, tá? Eles não estão no mesmo nível de experiência. Então, um programador mais velho tem uma experiência, uma vantagem muito grande nesse quesito. Ele consegue se conectar muito mais fácil com o contratante, porque geralmente, não é uma verdade absoluta, mas geralmente os contratantes são pessoas de idade um pouco maior. Então, cara, você tem, sim, maior chance do mundo, tá? Embarca nessa com a gente, vamos junto, que você tem muita chance nessa área, e a minha ideia é conduzir vocês por esse caminho, tá? Espero estar conseguindo. Você está falando aqui que já se inscreveu? Fico muito feliz, cara. 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 Fico muito feliz, cara.